Chegamos em Nova Iorque, uhuuu! Quer dizer, New Jersey Lá a Ana tá tentando entender como funciona o transporte público aqui pra gente ir pro hotel O check-in eu acho que é umas 3 da tarde, a gente vai passar lá no hotel pra deixar as malas E já vamos sair Gente, tá frio! Eu não achei que ia estar tão friozinho assim, eu achei que ia estar mais suave No aeroporto a gente seguiu as placas segundo AirTrain E a gente veio pegar um ônibus até o AirTrain E aí lá no P4 a gente veio pegar o trem pra estação mais perto do hotel e ir de lá te pegar o Uber Olha esse céu Compramos o ticket do trem aqui do aeroporto de Nevarque até Cicófos que a gente tá hospedado E a gente pagou 33 dólares Tipo, eu e o Alan pra ir até o hotel Tipo assim, muito caro, valia mais a pena talvez ter pegado um Uber Chegamos! A gente agora tá no ônibus, a gente tá indo pra Nova Iorque A gente tá até agora sem comer, né amor? Desde ontem então, eu tô com fome Eu tô com fome também Vamos procurar algum lugar em Nova Iorque pra comer Tipo, mais local Porque tinha um café no hotel Era Starbucks ali Era Starbucks? Uhum Tinha um café dentro do nosso hotel Mas a gente falou assim Ah não, comer em algum lugar fora diferente Diferente né? Chega de Starbucks A gente nem vai na verdade A gente nem vai Mas enfim, a gente tá aqui no ônibus Surpreendentemente os ônibus são caros A gente pagou 33 nós dois Só a ida do aeroporto até a cidade que a gente tá hospedada em New Jersey De trem E agora a gente pagou 5 dólares Quase 5 dólares né? A gente pagou 9,70 e de volta pra ir pra Nova Iorque Nova Iorque pra New Jersey de ônibus E o ônibus tá tipo, botadão tá? Cês tão vendo o pessoal em pé? Não é um ônibus como... É um ônibus tipo de viagem É um ônibus de viagem? Eu te falo? Acho que assim Tipo, vamos lá Os assintos mais confortáveis É confortável Mas tá indo tourado igual ao C Talvez sim Música Chegamos em Nova Iorque Agora é oficial Tão aqui na Times Square Primeiras impressões? São Paulo Lembro bastante mesmo Prédios grandes Mas em São Paulo não tem uma área que é de santo telão assim É, não é? Primeiras impressões Tipo assim Trânsito Muita informação Muita informação Claro que em São Paulo não tem uns telões né? Mas... É da hora de diferente né? Tá arrumando do alien aqui na Times Square também Que é aquele feriado indiano Legal, agora vamos comer que eu tô morrendo de fome A gente vai cair duro aqui Olha que bonitinho Achei um restaurante brasileiro E é Brasil Parece que tem música ao vivo e tal Interessante Mas tá muito cedo Tá fechado 18 minutos andando da Times Square até o Grand Central Terminal E eu tava falando pra uma nostalgia que tá sendo passar aqui Porque quando eu fiz intercâmbio aqui Inclusive tem vídeo no canal Se você não assistiu clica aqui no card E eu pegava sempre essa rua Toda vez que eu vinha pra Nova Iorque Porque... Acho que tem outro restaurante chamado Brasil aqui Emporio Brasil Brazilian Cuisine Enfim, eu tava falando que era muita nostalgia Porque eu passava sempre nessa rua Voltando depois da aula de inglês A gente vinha pra ir a Times Square E como era em Tarrytown A gente tinha que vir pelo Grand Central Terminal né? A gente pegava o trem até lá Descia lá e vinha andando isso aqui Tipo direto Engraçado, tem muita coisa que mudou E muita coisa que tá igual Tipo eu lembrei do item Mas eu não lembro também né? Óbvio Mas tipo o McDonald's ali É o mesmo McDonald's que a gente ia E tá igualzinho Aí eu tipo olhei e já lembrei na hora Chegamos aqui no Grand Central Terminal É uma estação de trem E eu falei pro Alan que acho que 90% das pessoas que estão aqui Não vão pegar trem nenhum Tá todo mundo só tirando foto e vai embora Aqui no Grand Central Terminal tem uma praça de alimentação E a gente parou nessa padaria Vamos pedir um bagel Bagel, bagel, bagel Olha isso Brasil Que delícia O Alan experimentando pela primeira vez Um bagel de Nova York Em Nova York Bom? Muito bom, meu amigo Melhor que o de Zaguar? Melhor Melhor Vamos ver Vamos ver Porque a gente tá fazendo nada A gente foi na Apple Dar uma olhada nos novos iPhones E nas coisas e tal E tipo Todas as cores Praticamente estão esgotadas Agora vamos no Empire State Vamos cantar a musiquinha In New York Yeah In New York 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 Vai que você tá falando alguma coisa aí Os asiáticos não gostam de quebrar num pau A livraria de Nova York Do Neyda um Tesla azul Que loucura Aqui a gente tá na Zara da 5ª avenida Deve ter umas coisas legais aqui Olha os gozão de turismo Que bonitinho, mas 13 dólares uma caneta é a mais, né? E aí Olha os gozão de turismo Que leio da uma vez A gente vai lá Ou nada Que leio da uma vez Que leio da uma vez Vai, vamos ver se vai funcionar com o celular. Vai. Será que isso aqui são bancos para sentar? E enquanto a gente espera... O que você achou? Limpo, sujo? Metrô normal? Vamos almoçar no famoso Los Tacos número 1. Eita, tá lotado. Caramba. Nossa, o quarto pesado. Caraca, tá lotado. Vamos ver se é tudo isso mesmo. Vamos lá. O Alan disse que essa quesadilla... E aqui são os tacos. Ele pediu uma jamaica que é de hibisco e eu pedi essa senorial sangria. Tem gosto de vinagre de maçã, olha que gostosinha. Esse aqui é mais ou menos, sou muito fã de hibisco. Sério? É tudo o que falam mesmo? Não, não se mora. Caraca. Não, vamos experimentar. Pô, minha expectativa tá muito alta agora. É tudo o que falam mesmo. Uma coisa... Fãs, 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 fãs! Nossa, mas o tanto que esse taco é bom é um absurdo Na real eu gostei mais da quesadinha Quem for vir, quesadinha de carne assada Nossa, deliciosa, sério O taco é bom também E eu pedi com flour, tortilla Um pouquinho apimentado Mas é pequena, então tipo pra Sei lá, menina, mulher que come pouco Umas duas e pra homem Umas três, quatro, né mano? Agora vamos no summit Subir lá no pradião Ele foi o que a gente escolheu, a gente não vai subir O Empire State, não vai subir O Top of the Rock A gente vai subir só o summit Então tô animada, porque aquelas bolas, aqueles espelhos Sabe, é uma experiência, não é só subir Eu já subi no Empire State, eu não quis subir de novo Porque realmente é só o prédio Não tem muita coisa diferente pra fazer Não sei se eles atualizaram, né? Faz tempo que eu subi Então eu resolvi optar pelo summit Porque ele parece que tem mais coisas pra fazer Não só a vista, sabe? Chegamos aqui no summit, tá? Uma filona Mesmo quem comprou tigre com antecedência E a moça me deu pra gente Essas pulseiras Olha, que muita coisa só desgrana Entramos! Tão dando uma canseira na gente Tipo um lugar que é caro e com hora marcada Nossa, uma fila Demora A gente teve que colocar um negócio no pé Isso aqui, ó Todo mundo tá usando Agora a gente vai ter que fazer aquele negócio ali O que será que é, amor? Não sabe, nem eu Não sabe, nem eu Nossa, o meu ouvido doeu Caraca Caraca Que legal Caraca, olha essa vista Que top Olha isso Que lindo Olha a estafa da Liberdade Aqui é muito lindo Mas é muito quente O barulho é esquisito E parece uma estufa O Empire State é muito lindo aqui de cima Olha ali é o Central Park Que top Ele é igualzinho a gente vê de cima Muito top 10 de 10 Sério Super, super, super recomendo Gostei muito As fotos ficaram maravilhosas Achei super divertido Só que tipo Deu muito calor E olha que hoje nem está tão calor Mas os espelhos Eles refletem o sol E fica parecendo uma estufa Sabe A pressão pode cair O Alan quer parar nesse pub Que agora é O que era seu amor 4h20 4h20 e 7h 7h é o nosso Graça da Broadway E a gente não quer voltar pro hotel Porque não vai dar tempo A gente vai parar aqui pra Fazer uma hora E meu pé está doendo já Preciso de um time E eu estou com fominha já Porque tipo Lá no Tacos Eu pedi dois Porque não saí do tamanho E acabou que tipo Foi só um belisco Não foi super comia A gente está andando pra caramba também Olha A gente pediu uma Escondidinha de carne E o Alan pediu Um parmegiano de frango Nossa Está com uma cara boa A cerveja está boa? A IPA não falha Não erra Pronto Agora estamos indo Para a Times Square Porque eu quero ir na Forever 21 Porque eu estou com meia calça E eu não coloquei meia E meu pé suou muito Lá no Summit E eu estou com medo De dar bolha Então acho que eu vou comprar Uma meia Tipo de algodão E porque também está escurecendo Estou ficando confiável De meia calça Então a gente vai dar E também até dar o horário Da Broadway Porque a gente não quer voltar pra casa A gente já comeu Já ficou enrolando Ali no restaurante Aí eles ficam Trazendo a conta E fica toda hora Mais alguma coisa Mais alguma coisa Até você sair O que você está achando De no maior que até agora? Estou gostando Está gostando? Estou gostando Olha que legal aquela mão Da hora Vocês piscaram A gente está no McDonald's Porque o Alan avisava muito Fazer xixi né amor Eu acho que foi xixi mais caro Porque nenhum lugar Deixa fazer xixi Na Forever 21 Não tem banheiro Tipo Nenhum lugar Não é que não deixa fazer É que não tem Olha que tem funcionário Eles não deixam fazer Não tem pra público Porque é justamente por isso Pra tipo não virar bagunça Porque é muita gente Imagina É de se entender Porque é muita gente É Tem sei lá Tem muita gente estranha Então tipo assim Tem que dar uma privatizada Se não vira bagunça A gente conseguiu aqui no McDonald's Mas só pode Quem é cliente Tem que não Nossa aí a gente Comprou um café Gelado Tipo Correndo no totem Só pra conseguir ir no banheiro Minha mão É Eu comprei um líquido Pra dar mais vontade de mijar Enquanto a gente está aqui Esperando o horário da Broadway E daqui a pouco Vou no banheiro Vou colocar por baixo Vai ser baratinho É 5 pares por 5,99 eu acho Chegamos Na Broadway Uhul Wow Que topi Tchau 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 Muito legal a peça do Harry Potter, apesar de eles terem um sotaque muito forte, né, tipo, de britânico e de eu não entender muito bem a história, porque eu não assisti todos os filmes, mas eu tô entendendo, assim, mais ou menos por cima, tô bem cansada, preciso confessar que quando eu apago as luzes, assim, eu dei umas pescadas, o Alan também, mas agora eu dei a primeira pausa, então é, acho que são três horas, né, o total, acho que é uma hora e meia, e faz uma pausa, acho que de meia hora, depois mais uma hora e meia, então nós estamos bem cansados, mas a gente decidiu ficar até o final. Pedimos um presente, pipoca, cerveja amanteigada de novo, e chocolatinho. Chegamos no hotel, a gente ficou, a gente tá hospedado no Mario Courtyard do Sikokos, em New Jersey. Achei o quarto bem legalzinho, é pequenininho, mas bem limpinho, não tá com cheiro de nada, porque eu sou muito chata com o cheiro. E é isso, amigos, eu tô exausta, então eu vou tomar um banho, colocar meu pé de muro na água quente e descansar, e eu falei com ela que a gente não vai acordar cedo, né, não tarde, pra não perder a viagem, mas tipo assim, umas oito, nove horas, tal, de ótimo tamanho, pra eu conseguir dormir oito horas e descansar, sabe? Eu tô muito cansada. Espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje, e já se inscreve pra acompanhar os vlogs de amanhã, depois, e de outras coisas aqui no canal. Como vocês sabem, eu gravo conteúdos sobre esse ato, sobre tecnologia, sobre rotina, e deixem no comentário o que vocês estão achando. E é isso, um beijo, e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri